A CIDADE NO BRASIL Autoridades confirmaram que um atirador abriu fogo durante um desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos em Highland Park, ao norte de Chicago, estado de Illinois. A CIDADE NO BRASIL I'm SHIT! Oh SHIT Yo, Yo! Oh My God! Who's got this? I can't believe I actually recorded that! I just recorded, I just recorded! O responsável pelo ataque ainda não foi preso. O gabinete do xerife do Condado de Lake informou que está ajudando a polícia de Highland Park após o tiroteio no desfile. Brad Schneider, representante de Illinois na Câmara Baixa do Congresso, que estava na cidade para a comemoração, sugeriu no Twitter ter ouvido falar sobre perda de vidas e deu pêsames à família e aos entes queridos.